A obra Elementos da Economia Capixaba e Trajetórias de Seu Desenvolvimento busca resgatar parte do processo histórico na formação socioeconômica do Espírito Santo a partir do século XIX e nela é discutido os rumores da sociedade capixaba. O lançamento aconteceu na Biblioteca Pública Municipal e contou com a presença de vários pensadores capixabas. Deusete, você já está na fila para receber o autógrafo. Deixe uma mensagem para o professor Arlindo. O Arlindo Vilasco é aquilo que a gente pode colocar de melhor na cultura, no desenvolvimento do Espírito Santo. Ele tem uma vasta cultura e ele agrega esses valores e não deixa com ele. Ele passa para a gente. Então hoje nós estamos ganhando mais um presente do Arlindo Vilasco. Um livro que eu tenho certeza não estará na cabeceira, mas estará no coração das pessoas, porque ele escreve com a alma. Você já foi assessor de comunicação da ArcelorMetal. Essa empresa é uma grande patrocinadora também do projeto dele, do livro dele. Como é que você vê essa iniciativa privada em apoiar esse tipo de projeto? A ArcelorMetal Tubarão é uma empresa que não é só uma produtora de aço. Ela é produtora também de cultura. Ela é produtora de desenvolvimento socioeconômico, social, porque ela está comprometida com esse desenvolvimento. Então quando ela apoia um projeto dessa envergadura, ela está contribuindo com a sociedade capixaba. E isso é muito bom. Ela demonstra o seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Como é que você recebe hoje o lançamento desse livro, que resgata todo o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado? Eu aguardava com muita expectativa, até porque esse assunto nós tínhamos conversado com o Arlindo há algum tempo atrás. E ele estava aguardando ansioso por esse documentário que ele está nos ofertando hoje. O Arlindo é um estudioso do assunto, tem uma experiência muito grande sobre a economia do Espírito Santo. E a história do Espírito Santo ganha mais uma fonte de referência. Eu acompanho toda essa trajetória como professor da universidade, como economista e como político. Já que ele também foi candidato ao governo do estado quando eu estava no PT. E também nós tivemos a honra de tê-lo participando do nosso governo. Portanto, o lançamento desse livro significa um marco na história do Espírito Santo e na vida pessoal do nosso companheiro Arlindo Vilassi. O seu livro resgata todo o processo histórico do desenvolvimento da sociedade capixaba socioeconômico. Que resgate é esse que você fez? O resgate é exatamente para a gente poder olhar para frente. Na realidade, o último capítulo foi o primeiro pensado. Como é que a gente... Que estado que nós queremos, que Espírito Santo nós queremos, para daqui a 40, 50, 60, 100, 200 anos. O que nós queremos para aqueles que viram depois de nós. E aí, como os desafios podem parecer muito grandes, a gente resolveu buscar na história exemplos de que em outros momentos o Espírito Santo teve desafios muito importantes e conseguiu superá-los com muita garra, com muito trabalho. Então, hoje, quem está vindo aqui, comprando o seu livro, pegando o seu autógrafo, vai descobrir um Espírito Santo que cada vez mais vem se desenvolvendo? Eu acho que ele vai descobrir aqui alguns pontos que a gente tem que ser críticos a respeito do nosso processo de crescimento econômico e algumas propostas para serem debatidas, para serem discutidas, de tal forma que a gente construa um futuro melhor para todos e para todas nesse estado. Muito importante a gente falar que o seu livro, ele teve apoio da Lei Rua Embraga. Qual que é a importância para você receber um tipo de incentivo como esse? Sem esse incentivo, seria impossível colocarmos esse livro na praça. É muito difícil se produzir um livro. A produção de livro no Brasil ainda é cara, depende desse tipo de apoio. Consequentemente, fica muito grato ao município de Vitória e a Celoma e tal, que resolveu investir nesse tipo de empreendimento. Até a próxima!